Olá pessoal, cês tão bão? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, se não tá inscrito, se inscreva no Giga, pior que tá, você não fica, venha se unir a essa comunidade maravilhosa que está aqui em prol do preço justo nesse país injusto, o Apoia-se está aí, se puder jogar uma pratinha, joga lá, esse Apoia-se vai ser convertido em sorteio pra vocês mesmos em janeiro, então todo mês a gente vai pegar arrecadação do Apoia-se, a gente vai comprar produtos e vai fazer sorteio em lives, beleza? É isso aí meu parceiro, minha parceira, vambora pra mais um vídeo do Giga, estamos aqui no AliExpress, na SZ CPU Store, uma das lojas mais confiáveis do Ali, porém atenção, inscrito nosso já teve problemas, então é uma coisa isolada, rara, porque a grande maioria recebeu tudo normal, então cuidado, quando for receber qualquer produto, esse canal tem um compromisso com você, de te ajudar, eu criei esse canal pra isso, mas assim, faça um unboxing, filme quando você receber o produto, filme, ele é embalagem lacrada, bonitinho, vai narrando o que você está fazendo, vai abrindo com calma, sem afobação, peça ajuda de alguém pra filmar, por quê? Isso é muito importante pra você ter uma prova, se tiver alguma coisa errada, algum rolo, você tem como provar a sua inocência e o Giga vai te ajudar a correr atrás desse prejuízo, você não vai ficar lesado, se for o caso, a gente vai fazer uma vaquinha na comunidade pra te reembolsar, a gente vai fazer de tudo, mas a gente precisa do unboxing, da filmagem, da embalagem lacrada, de você abrindo tudo certinho, a gente vai te ajudar a correr atrás da loja, a correr atrás do cartão, então, em último caso, a comunidade se une, a gente faz aí uma vaquinha e você levanta esse valor, num caso mais extremo, pra você não sair lesado, tá? É o meu compromisso de coração com vocês, esse 10 e 100, ele tá 608 reais, em 6 vezes no cartão, você vai ganhar um boletão, vai sair por 590, com frete grátis, tá? A SZ CPO Store, apesar desse incidente com o nosso inscrito, foi um incidente isolado, ele já vem com cooler, não vai precisar de você comprar o cooler, o produto é novo, é sim um bom preço, 590 reais, porque no Brasil ele tá saindo por 649 a vista, ok, tem um bom preço, vai ter o frete aqui, então vai sair na faixa de 700 reais, vou colocar 50 reais de média, tem lugar que é mais barato, tem lugar que é mais caro, só que a prazo 738, com o frete vai ficar aí uns 780, quer dizer, a diferença, cara, é quase 200 reais, então é uma diferença considerável, no caso eu acho legal, eu acho seguro você comprar no Ali, mas aqui eu posso ser taxado? Dificilmente, pode? Pode, não vou te garantir que você não será taxado, se for taxado, você vai acabar pagando mais caro, se não for, você vai pagar 200 reais mais barato, é um risco que você vai correr, mas geralmente se for taxado, a taxação aqui pode chegar a 60%, que seria 360 reais, ficaria aí 860 mais caro que no Brasil, mas isso vai ser muito difícil, porque geralmente essas lojas também declaram um valor inferior, menor, então é muito difícil separar uma taxação por conta disso, tá? Porém, é aquele negócio, existe casos e casos, às vezes você dá uma má sorte e já era, na Pichal, pelo menos você sabe que você não vai ser taxado, né? Então tem esse conforto também de você receber o produto mais rápido, no AliExpress é de 2 a 3 semanas, aqui você recebe o produto em uma semana, tem essas questões também, né? Que você tem que colocar em consideração, beleza? Bom, Price em 5, 3,600. 978 reais, você viu que até buguei. Com um descontão de 5 reais, 973, com o frete, é, fica isso, 980 reais, né? Porque o cupom vai te ajudar a pagar o frete, 980 reais, um 3,600 no AliExpress. É, é novo ou é usado? No caso desse aqui, é usado, tá vendo? Não é novo. Aí você vai falar comigo assim, poxa, eu vou comprar um CPU usado, cara. Qual o problema? Entendeu? CPU foi lançado há um ano e pouco atrás, não é usado assim de muito tempo. E aqui, ó, só o brasileiro que comprou, falando que chegou em 16 dias, tá vendo? Olha lá, a vendedora é muito atenciosa e me respondeu rapidinho no chat, tá vendo? Só o brasileiro, 13 dias corridos, tá vendo? 20 dias. Assim, 15 dias úteis, tá vendo? A média de 20 dias corridos, mais ou menos, os 15 dias úteis, aproximadamente, umas 3 semanas. 980 reais no cartão. Eu já comprei CPU usado no Ali, nunca tive problema. CPU, gente, dificilmente dá problema, entendeu? Dificilmente dá problema. Já comprei vários CPUs usados e assim, se der esse problema, você acha que eu ia estar falando com você? Não. Agora, no Brasil, esse CPU tá 1.500 reais. Novo, com cooler box, beleza. 1.500 reais à vista, a prazo ele tá 1.700, 1.800. Você vai encarar, pagar quase o dobro. Porque aqui é 980 no cartão. Então, assim, infelizmente, a sacanagem que fizeram com a gente no Brasil tá muito alta. Então, assim, cara, compensa comprar no Ali, sim. E eu acho que é seguro. Vou ser taxado? Dificilmente. Dificilmente eles taxam 3.600. Pode ser taxado? Pode. Eu não posso te garantir que você não vai ter taxa. Agora, uma coisa eu te garanto. No Brasil, você já está pagando quase o dobro. Se você pegar 1.800 reais no cartão contra 980 no AliExpress, é quase o dobro. Entendeu? É quase 900 reais a mais. É 820 reais a mais. E mesmo que você tome a pior taxação, você vai pagar mais barato. A pior taxação é 60%. Só que é muito difícil cair nisso, porque geralmente o valor declarado é inferior. Então, eu acho que vale a pena você correr o risco, a minha opinião. Inúmeros inscritos compraram em até mesmo 5.600X e não sofreram taxação. Tem o 3.700X também. Olha só. 1.592 com o cupom. Vai cair para 1.580 reais. Isso não é Natal, não é Black Friday, não é dia 11, é o preço normal. 1.580 em 3.700X. No Brasil, esse CPU pode existir. Esse CPU no Brasil está 2.300 à vista, 2.700 reais no cartão. Ele está praticamente o dobro do preço. Principalmente o preço no cartão. 1.700 é 1.200 reais a mais no cartão. Poxa, de 1.580 para 2.700 é quase o dobro. É muito, é muito, é muito dinheiro a mais. Entendeu? O que acontece? É o mesmo caso do 3.600. Se você for taxado, a taxação não vai chegar no valor do Brasil. Então, você já vai estar no lucro e você vai parcelar. Então, assim, na minha opinião, vale a pena. Fica a recomendação para você. Inúmeros inscritos compraram os produtos. Estão tranquilos. Eu comprei, eu fiz 6 compras no AliExpress. Olha, eu comprei SSD SATA, SSD NVMe. Eu comprei uma webcam. Eu comprei um headset Red Dragon. Eu comprei um kit de memória dual da Asgard. Eu comprei um 3.500X. Quer dizer, eu falei que 6 produtos, não foi isso? 6 produtos que eu comprei no dia 11. Todos chegaram. Aliás, o meu 3.500X ainda não chegou por conta de Correios, que está no Brasil. Há tempos, 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 o Correios não entregou o produto. Mas, assim, está para entregar hoje. Mas, olha para você ver. Eu recebi, das 6 encomendas, 5. Comprei dia 11. Quer dizer, eu recebi há mais ou menos 20 dias. Eu moro aqui nas redondezas da grande BH Minas Gerais. Quer dizer, não está ruim não, gente. Realmente, o Brasil está complicado comprar produtos. Principalmente CPU, mas AliExpress não compensa a placa de vídeo. Eu estou falando de processador. Toma muito cuidado que você vai comprar no Ali. Placa-mãe, kit, eu não recomendo muito não. Porque a chance de taxação é muito alta. Então, eu recomendo aqui para você aquilo que dá para comprar. Aquilo que a gente olha e fala assim, não. Esse produto dá para passar como CPU, SSD e memória. Dá para comprar no AliExpress, tá? Um outro produto aqui é a B450 Steel Legend, na Concordia. R$725,00. É o preço mais barato do Brasil hoje. Em questão de à vista, tá? A prazo está um pouco ruim. R$853,00. Está salgado, não está ruim. Está bom não. Mas à vista, R$725,00. É sim um preço ok, um preço interessante. Uma excelente placa. Uma outra placa aqui é a B460 Phantom Game. Que é para a Intel LGA-1200, que é para o i3-10100F, o 10400, o 10600, o 10600, o 10700. Esses quatro CPUs a gente indica nessa placa. A i9 roda. Cara, a i9 é melhor uma Z490, mas ele roda. Eu fico mais confortável de te indicar a i9 para a Z. Mas, porém, ele roda porque o i9 tem um TDP muito alto. Muito alto, muito alto. Mas, assim, o i7-10700, ele roda muito bem nessa placa. E essa placa aqui, olha, observa. Tem dissipador no VRM. Tem o PCI Express blindado, reforçado. Tem esse dissipador aqui no chipset parrudo. Está vendo? Ainda tem dois M2. Está vendo um aqui em cima. E um outro M2 aqui embaixo. Aqui, olha. Aqui embaixo. Está vendo? Cheio de conectores. Ela é ATX. Ela não é micro ATX. É aquela placa retangular grandona, né? Asrock é uma marca, assim, boa. É uma marca confiável. É uma marca antiga, lendária. Tem trazido para a gente bons produtos. E o preço está ok. 699. Tem inscrito que eu recomendei em live. Comprou, gostou do produto. Inscrito de i7. Está falando que a placa está rodando bem. Show de bola. 823 reais no cartão. 699 à vista. Se você colocar o cupom PLACA5, você vai ter 5% de desconto. Isso também vale para o Tito FPS e o Emerson BR. Se você colocar esses cupons que eu vou deixar para você no comentário, no link dessa placa. Se cair 5% é 35 reais a menos. Ela vai sair por 665 reais a vista. E em cima é 40 reais. Vai para 780 no cartão. Um bom preço. Uma outra placa também na Kabum. É a B460 da Asus TUF Plus 779 à vista. 919 reais a prazo. Aplicando o cupom, vai cair aí, cara, uns 40 reais. Uns 35, 36 reais. Vai ficar na faixa de 745 reais a vista. E ali no cartão vai ficar na média de uns 870. Qual que é melhor? Bom, a ASRock, igual eu te falei, é muito boa. Mas essa aqui, o dissipador é mais reforçado. A carenagem é mais reforçada. A linha TUF da ASU é uma linha mais refinada. Se você puder pagar a diferença, está aí uma boa placa para você. Até quando eu fiz a live e indiquei para o pessoal, ela não estava num bom preço. Por isso que eu não indiquei para vocês. Mas agora, a diferença de 80 reais, eu pegaria essa. Porque eu gosto muito da ASU. Eu acho uma BIOS mais fácil de mexer. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que é uma placa interessante sim. Se você quer um produto de uma boa longevidade, para o seu i7, o seu i5, é uma excelente opção. E compre placas B460. Por quê? Ela vai ter suporte à nova geração 11.000 da Intel. Então, esqueça H410. A placa tem que ser B460, tá? E vamos ver se a gente tem alguma B460 na promoção. Vamos pesquisar agora aqui, de última hora. Ó, 619, 599, 659. Vamos ver se a gente tem aqui uma placa com preço, assim, mais em conta, para te indicar. E aumentou o preço, porque tinha até por 500 e poucos reais. Ó, tem 569 essa das ROC. 619. Vamos ver aqui, cara. É, realmente aumentaram os preços. Mas você tem essa aqui da ASUS por 599. Quer dizer, você tem essa aqui, que não é uma placa ruim, não. Só que ela não tem dissipador no VRM. A placa mais básica, né? Seria a placa básica da ASUS para B460. Mas, pelo menos, vai ter suporte à geração 11.000. Essas placas que não tem VRM, e ela roda o i7, roda. Inclusive, a ASUS, você pode comprar o VRM e colocar. VRM da ASUS custa 50 reais com frete. Então, assim, se você tiver um i5, compra, fica tranquilo. Vai pôr um i7? Pensa e pôr um VRM também, porque você vai proteger a sua placa, vale a pena, tá? Agora, lógico que essa placa aqui, ela é uma placa boa, tem até o PCI Express aqui reforçado, ela é blindado, só que não tem a mesma estrutura da TUF. Não tem os mesmos capacitores, a mesma construção, a mesma engenharia. Então, assim, é uma placa inferior à TUF. Mas o preço é 180 reais mais barato. Então, se você realmente quer olhar a economia, essa placa já tá num preço bom. Aqui, eu acho que o cupom não rola, porque quando tá na promoção, assim, na Kabum, os cupons não funcionam. Mas, assim, cara, 600 reais é vista, depois você compra um dissipadorzinho de 50 reais, e aí 650, entendeu? É uma placa boa, assim, principalmente para i3, i5, i7. Colocando o dissipador, ela fica legal, beleza? É uma placa boa, beleza? Bom, pessoal, aqui também no AliExpress a gente tem esse kitzão aqui, da B450 Steel Legend, mais o 3700X, mais o Dual de 16, ou seja, placa-mãe, CPU e memória. 2.200 reais, com mais o frete, vai dar aí na faixa de 2.280, tá? O que acontece? É uma boa, essa loja aqui, a CPU Top Store, é uma loja boa, tá vendo? Avaliações muito grandes, tem mais de 37 mil clientes, tem inscrito nosso que comprou, recebeu tranquilamente, sem nenhum problema, então é uma loja confiável. O que acontece, cara? O preço é bom. No Brasil, isso aqui é o preço só do 3,700, à vista, à vista, sem ser a prazo. Aí você tem ainda a Steel Legend, que você viu que ela tá de 725 reais a 800 e tantos reais. Você tem ainda o Dual de 16, que no Brasil é mais de 500 reais, quer dizer, se você juntar tudo no Brasil, no cartão, só o 3,700 já dá 2,800. Já fica muito mais em conta. Você tem a placa-mãe que apraza uns 800 e poucos reais, só aí já dá uns 3,600, ainda tem um Dual que é uns 600 reais no Brasil. Peraí, eu já tô até bugando já. Ou seja, vai ficar em torno de 4,200 reais esse kit. 4,200 reais esse kit no Brasil a prazo. Se for à vista, é 15%, vai ficar aí na faixa de 5,600, 5,500. Ou seja, não, eu tô ficando doido já, quer ver? Eu até embaralhei, dá 4,200 reais a prazo, não é isso? Eu falei, é. Se você tirar da 600 reais, vai ficar 3,600, né, à vista. 3,600 à vista, 4,200 a prazo. Você vê que é até bugo de tão absurdo que é o preço no Brasil. O que acontece? É lógico que vale a pena, lógico. Se você realmente estiver precisando de um 3,700, quiser comprar, é, estiver precisando da placa-mãe, vale a pena. Mesmo que você tenha a memória, que essa memória aqui você pode revender. Entendeu? A mesma coisa vale pra placa-mãe, porque só o CPU, só o CPU, ele vale no AliExpress, no AliExpress quase 1.600 reais. Então você tá pagando essa placa-mãe aqui, 600 reais. No Brasil, você consegue vender ela, ela vai estar nova, né, você vende ela por 700 reais, tranquilo. Ou então, o que você faz? Você pega a sua placa, vende a sua placa e fica com a Steel Legend, também é uma boa opção. E também a memória é aquele negócio, você vende esse dual aqui de 16 no Brasil, fácil, fácil, ele custa 600 reais, você pode pedir uns 500 reais, 450, 450 à vista, 500 reais no cartão, você vende tranquilo. O que acontece? Tem chance de taxação? Tem. A chance de taxação aqui é alta, não é baixa. Se te taxar, eles declaram o valor um pouquinho ligeiramente menor. Então, eu acho que a taxação aqui, ela pode oscilar uns 600 a 800 reais. Mas mesmo assim, se você tomar 800 reais, o negócio vai ficar 2.280, vai ficar 3.000. 3.000 reais com uma taxaçãozinha brava, 3.000 no cartão. No Brasil, já é 3.600 à vista, 4.200 no cartão, então vale a pena. Lógico que vale a pena, entendeu? Bom, outro produto aqui, essa fonte XPG, 750 watts, 80 plus gold, 669, ela também é modular, o 788. É sim um excelente preço e está vendendo até bem, porque ela tem 10 anos de garantia, é uma fonte que tem inúmeros sistemas de proteções. É uma fonte feita para não danificar o seu PC jamais, entendeu? Vale a pena, lógico que vale. Vale a pena você gastar um pouco a mais e comprar uma fonte 5 estrelas que jamais vai te dar uma dor de cabeça, com certeza. Eu vejo que só tem avaliação positiva. O produto realmente é um dos melhores produtos que existem hoje no mercado. Realmente, esse preço aqui para 750 watts é um excelente preço e já é uma fonte para rodar IR-TX 3080, para você não ter dor de cabeça nenhuma, é uma fonte muito boa. Pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Se Deus tocar no seu coração, joga uma pratinha no apoio. Se venha participar do nosso sorteio no canal, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Deus te abençoe. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.